Onde está você, ô minha menina, que não vem me ver Eu preciso de bailar, ô minha missele, quero te amar E amor que sinto por você, eu te amo mas não dá pra esconder Tõe meu coração que sufoca até falar, é grande a emoção que pode me mandar de amor Picheli, preciso desse amor, Picheli, vem correndo por favor Picheli, eu só quero te amar, Picheli, eu só quero te amar, precisa Onde está você, ô minha menina, que não vem me ver E eu preciso de bailar, ô minha missele, quero te amar E amor que sinto por você, eu te amo mas não dá pra esconder Dói meu coração que sufoca até falar, é grande a emoção que pode me mandar de amor Picheli, eu só quero te amar, Picheli, volta logo Picheli, eu só quero te amar, Picheli, eu só quero amar Picheli, eu só quero te amar